...inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Aplausos Bateu pro gol. Começa o segundo tempo. Manda lá pra frente. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Tira pra afastar a defesa. Público presente na partida de hoje. 71 mil... Olha como é nessa imagem. Se mostra em Teirinha atrás da linha da bola. Todo mundo marcando da intermediária pra trás. Tira a defesa. Fica na marcação. Fim de jogo.